Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e que essa paz possa trazer ao teu coração a tranquilidade e o refrigério para a sua alma. Estamos chegando trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem para calentar o seu coração. Como foi o seu dia? Um dia cansativo, com muito trabalho? Ou um dia de espera, um dia de procura? Como foi esse dia para você? Eu espero que esse dia não termine sem que você possa ter motivos para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E talvez os motivos estão aí, à sua volta. Quem sabe, a partir da palavra de Deus, você possa encontrar aquilo que você procura, a resposta que você precisa, a direção que você quer. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a nossa Palavra da Noite. Então, nesse momento, eu quero te pedir para escrever nos comentários desse nosso vídeo o seu nome. E se você se lembrar de alguém, uma pessoa querida para quem você queira direcionar essa oração, escreva também o nome dessa pessoa, coloque aqui o sobrenome da sua família, caso você não se lembre o nome de todos. E eu tenho a mais absoluta certeza que essa oração vai alcançar a sua família, a sua casa. Eu tenho a mais absoluta certeza que ao final dessa oração, o seu coração estará cheio, cheio da paz de Cristo, cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus. E então você verá que as adversidades, as lutas, as dificuldades já diminuíram. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, o nosso problema vai diminuindo. Porque diante de Deus não há grandes problemas. Diante de Deus, basta uma palavra dEle para neutralizar toda e qualquer força contrária. Para arrancar do nosso caminho todo e qualquer empecilho, embaraço, armadilha. Inclusive para abrir caminhos, para abrir portas. Para nos colocar no lugar de vitória. Escreveu aí o seu nome? Aproveita, aperta no gostei. E por favor, inscreva-se no canal. Clica no botão vermelho para você se inscrever. Assim você vai receber a nossa oração diariamente aí no seu celular. Não paga nada. Basta clicar no botão vermelho para se inscrever, tá bom? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, unimos a nossa fé, unimos a nossa esperança e clamamos aos céus. Deus, Senhor, venha nos atender. Nesse momento, ó Deus, nós queremos orar. Nós queremos falar daquilo que carecemos, necessitamos. Queremos orar conforme Jesus nos ensinou. Foi Ele que disse um dia, portanto, vós, orareis assim, Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós Te pedimos. Nesse momento, prepara o nosso coração. Aquieta a nossa alma. Que nós possamos agora ouvir, compreender e obedecer a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. De forma que nós possamos ter a nossa vida transformada. De forma que nós possamos reagir a essa palavra de forma positiva. E assim colher os frutos da obediência dessa palavra. Senhor, há tantas pessoas que, nesse momento, estão enfraquecidas, debilitadas, angustiadas. Algumas precisando urgentemente de socorro, de alento, de amparo. Então, eu Te peço, ó Pai, visita cada uma dessas pessoas. Toca nos seus corações. Que elas possam sentir a Tua presença e glorificar o Teu nome. Assim eu oro, assim eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 41, versículos 5 e 6. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, e lhe perecerá o nome. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. E saindo, é disso que fala. Meu amado irmão, minha amada irmã. Diante dessa palavra do salmista, eu preciso te revelar algo que talvez já esteja no teu coração. Especialmente porque a revelação que vem de Deus, ela nunca vem para surpreender, para assustar, para colocar a gente em pensamentos confusos, em dúvidas, em incertezas. A revelação que vem de Deus, ela vem para confirmar algo que já existe nos nossos pensamentos. É como se Deus primeiro falasse a nós, no íntimo do nosso coração, e depois usasse uma palavra vinda de um servo, de uma serva, simplesmente para confirmar e dizer, fui eu que disse isso. Pode crer. Então, o que eu venho te dizer é, se passou pelo teu coração, que muitas das coisas que estão dando errado em sua vida, muitas das situações nas quais você tem fracassado, você tem experimentado o amargo sabor da derrota, e você tem pensado, parece que existe alguém contra mim, parece que há algo que me impede, há algo que me atrapalha, parece que há um inimigo que me persegue. Ei, eu quero dizer para você, sim, é verdade. Existe um inimigo que tenta contra nós. Existe uma pessoa que anda sempre insatisfeita com a nossa vitória, com a nossa alegria e com o cuidado de Deus sobre nós. Esse inimigo, você já sabe, esse inimigo é o diabo. Ele vive tramando contra nós, vive nos puxando o tapete, vive espalhando armadilhas pelo caminho, ciladas nas quais, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos iluminados pela luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a luz da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós constantemente cairemos diante desse inimigo e das ciladas que ele prepara. E esse inimigo, ele afronta quem quer que seja. Seja você um covarde ou um grande guerreiro, uma pessoa corajosa, porque uma das pessoas da Bíblia que nós temos como uma pessoa corajosa, destemida e que venceu gigantes, literalmente, é Davi. Davi que escreveu muitos desses salmos, Davi constantemente está falando sobre esse inimigo que sempre o cerca, que sempre vem para colocar perturbação na sua mente. Então aqui eu já quero te passar a receita, a estratégia para você vencer esse inimigo chamado diabo, esse satanás que nos persegue, que não consegue nos deixar tranquilos. Ele está sempre tramando das ruas. A primeira arma que nós precisamos usar contra ele é a palavra de Deus. Esta é a nossa espada. O apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 6 da carta aos Efésios. A espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto foi a palavra que Jesus usou para combater e para vencer satanás. Porque satanás trabalha com o engano, com a mentira, com a sugestão. E ele vem muitas vezes para tentar te tirar a paz, para colocar você em dúvida, Aliás, ele é tão ousado que ele quis pôr dúvida na cabeça de Jesus que havia acabado de ser batizado e o céu havia se abrido. Uma voz foi ouvida dizendo Este é o meu filho amado em quem me compraso. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba para atestar que aquele era o filho de Deus, o escolhido de Deus, o Messias. Mesmo assim, o diabo ele chega diante de Jesus questionando a identidade de Jesus dizendo Se és filho de Deus transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus lança-te daqui para baixo. Olha que conversa fiada. Se és. Questionando a identidade de Jesus. Mas ele se deu mal. Por quê? Jesus sabia que ele era o filho de Deus. Mas eu pergunto E você? Você sabe a tua identidade? Você sabe quem você é? Você sabe dos planos de Deus para a sua vida? Você conhece o plano de Deus para a sua vida? Você sabe os desejos de Deus para a sua vida? Se você não sabe só há um lugar seguro para você descobrir onde é? Na palavra de Deus Na palavra de Deus Creia Deus está do teu lado te deixou a palavra para servir como bússola como instrumento como lâmpada para que você não seja vencido pelas mentiras de Satanás Quando Satanás vier te acusar disso ou daquilo e enfim tentar te parar você usa a palavra contra ele Ele vai te dizer Mas você é um pecador Você vai dizer Sim, eu sou um pecador e Cristo morreu por mim Ele veio para os pecadores Então, diabo você não tem que ficar me acusando Sabe por quê, diabo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Eu tenho pecados? Sim Mas esses pecados foram pagos lá na cruz pelo meu mestre pelo meu Senhor Jesus Essa é a primeira e grande arma para a gente vencer esse inimigo Mas olha o diabo não é o nosso único inimigo Nós também temos um outro inimigo que às vezes acorda conosco Que inimigo é esse? É o nosso eu É o nosso ego É o homem corruptível que está dentro de nós É aquela pessoa que fica também às vezes tentando nos fazer lembrar do passado de derrota Tentando dizer não consigo não vou não vai dar certo porque já falhei aqui já caí ali e isso e aquilo O que é isso? É o nosso eu que muitas vezes está com preguiça de se mexer Esse nosso eu para que nós possamos vencê-lo Só há um caminho Esse é o nosso eu carnal Mas nós temos também o nosso eu espiritual o nosso espírito Aquele que está conectado com Deus Para nós vencermos o nosso lado negativo o nosso lado pecaminoso o nosso lado destruidor miserável pecador Nós precisamos alimentar o espírito E o espírito é alimentado de boas novas boas notícias o evangelho a palavra oração jejum comunhão como é bom quando irmãos estão em comunhão unidos falando sobre as maravilhas de Deus Faça uma experiência encontre pessoas de Deus e fale de Deus com elas fale sobre as coisas de Deus e você vai ver que o seu espírito parece que ele regozija ele dança ele se alegra ele comemora Por quê? É nesse tipo de encontro de comunhão é nesse tipo de ação de atitude que nós alimentamos o espírito o nosso espírito que se comunica com o espírito de Deus ei na luta dessa vida não basta vencer o diabo é preciso vencer o eu é preciso mortificar o nosso eu é preciso negar o nosso eu e avançar alimentando o espírito que se alimenta das boas coisas de Deus e você pode fazer isso você já está fazendo agora ouvindo a palavra de Deus agora terminando essa palavra procure mais coisas que agradam e que glorifiquem a Deus para você fazer quem sabe ajudar alguém quem sabe amparar uma pessoa oferecer um conselho evangelizar quem sabe fazer qualquer coisa faça o bem e Deus estará com você o seu espírito estará fortalecido e para isso eu quero orar com você agora eu quero clamar a Deus para que ele te dê forças vigor e disposição para você vencer o inimigo que tenta te parar e para que você possa vencer na sua vida querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante de ti eu apresento agora a minha vida e a vida de todas as pessoas que oram comigo agora muitas dessas pessoas estão enfrentando duras batalhas meu Pai lutas terríveis muitas dessas pessoas precisam urgentemente de uma ação do Senhor meu Deus olha para cada uma dessas pessoas visite-as traga ânimo ao seu coração meu Deus que o Senhor possa agora falar ao coração dessas pessoas que o Senhor possa alimentar o seu espírito que o Senhor possa ó Pai fazer com que elas sejam fortalecidas e assim elas possam avançar assim elas possam vencer as lutas as dificuldades as crises a doença a tentação que elas possam vencer prosperar e assim glorificar o teu nome abençoa cada uma dessas pessoas abençoa o seu dia que o Senhor que o Senhor esteja ó Pai ao lado delas ajudando-as que o Senhor esteja fortalecendo cada uma delas que elas possam ó Pai nesse dia vencer tudo aquilo que tenta impedi-las de avançar que o Senhor esteja sendo glorificado e exaltado na vida dessas pessoas meu Deus liberta aquelas que estão aprisionadas aos vícios pessoas que foram mencionadas aqui no comentário ó Pai que às vezes estão lutando para se libertar do álcool das drogas de tantas coisas que aprisionam e fazem mal ajuda essas pessoas liberta essas pessoas e faça com que elas possam se achegar a ti faça com que elas possam dar alegrias para o Senhor para elas para os seus familiares que elas possam viver a vida de forma maiúscula e assim exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome hoje e sempre amém louvado seja Deus que o Senhor te abençoe eu tenho um apelo a fazer a você escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração mas lembre-se de deixar o seu gostei de se inscrever no nosso canal quantas e quantas pessoas às vezes estão aqui diariamente mas ainda não se inscreveram tem gente que pensa que custa dinheiro não custa não é só apertar no botão inscrever-se tá aperta aí ativa o sininho para receber as notificações e se você tiver tempo veja esse vídeo que está aparecendo aqui olha esse vídeo pode abençoar sua vida também é alimento para o seu espírito para você vencer o mal na sua vida clica aqui e assista fique com Deus estou indo com ele também